Oi, minha gente, estou aqui no mercado. Estou no arqueira e o que der eu vou mostrar para vocês, tá certo? E qualquer coisa em casa eu mostro as coisas, como está o preço, tudo que está certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, minha gente, mas eu não vou botar muito não, que lá em casa tem. Olha o preço real. Tá tudo caro. Minha gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. E hoje, como prometido, eu vou mostrar a bagunça da feira que eu estou aqui para ajeitar. Minha gente, tudo caro, tudo caro mesmo. Tá um absurdo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Não deu para gravar muito no mercadinho, minha gente, porque é aquela agonia entre tu e de gente, um passo a passo. Ou bem a pessoa faz a feira ou bem grava, né? Mas ainda mostrei um pedacinho aí para vocês. E as coisas estão muito caras, minha gente. Olha a bagunça que está. Olha a bagunça que está. Comprei essas coisinhas aqui que eu estou precisando de Itapaué. 15 reais. Até que foi bonzinha. Essa marca é boa. Cadê? Cadê, meu Deus? Tá aqui. Depois eu mostro para vocês. Aqui, ó. Não está focando, não. Dá igual. É muito boa essa marca, minha gente. Minha gente, essa foi a lista, tá certo? Esqueci de mostrar. E olha quanto deu. As coisas estão um absurdo, minha gente. Está muito caro. Mas vai fazer o quê, né? Comprei essa pizza aqui. Né? Comprei bolacha. Comprei esses guaranás. Eu não, né? Minha esposa, mas... É... Comprei meia mortadela, minha gente. Estou botando aqui no chão, mas só que está com... O plástico, né? Mas mesmo assim. Ó. Comprei café, biscoito... É... Cane de leite, mihojo. Eu não sou criança, mas eu gosto. Né? Eu vou tirar aqui para vocês verem, tá certo? Minha gente, deu quase 500 reais a feira. Está um absurdo. Mas só que a gente comprou coisas passando para o próximo mês. Comprei esse sabonê... Esse sabão... Dois tabletos. Comprei só um. Que é bom. Detergente, né? Porque eu economizo. Comprei cinco... É... Sabonê-pó. É... Comprei... Esse shampoo para mim. Da Pantene. Todo mês eu coloco alguma coisa na feira. Para cabelo, né? Porque ele está fazendo as coisas assim, a gente já coloca, né? Comprei esse milho de pipoca. Eu amo esses milhojinhos, minha gente. Só colocar água. Muito bom. Comprei logo dois. Comprei... Essas... Da São Brancos. Comprei um de coco, outro de milho. Comprei esses temperinhos, ó. No mercadinho. Comprei um biscoito de Maria. Bom, minha gente. Eu vou dar uma organizada aqui, tá certo? E depois eu vou mostrar para vocês. Porque... Quando faz feira é muito cansativo. Está mostrando isso. Tem que organizar tanto, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês. E é isso. Minha gente. Esse feijão é muito bom. Muito molinho. Eu cozinho metade dele. Passa a semana. É... Como que é que eu ia dizer? Ele... Estava por cinco e pouco. Ele é oito e pouco. Estava na promoção. Então, muito bom. Comprei três pacotes. Comprei... É dessa fíba que eu gosto muito. Para Coscú, minha gente. Está muito pequeno. Comprei três. Eu fui mais. Feijão. Comprei três. Ó. É... Aqui. Açúcar. Comprei cinco. Estou tirando para organizar. Está certo? Minha gente. Não repare a bagunça. Eu sou assim mesmo. Porque se for tirar tudinho. Para colocar. Para mostrar para vocês. Para depois de a jantar. É complicado. É... Quatro macarrão. Foi cinco. Quatro. Cinco açúcar. Ó. Muito boazinha. Para tomar café de manhã. Comprei. Ó. Eu amo isso aqui, minha gente. Beijinho. Né? Às vezes de tarde comer assim. É... Deixa eu ver aqui. Comprei chá. Minha gente. Esse pedacinho de nada. Quinze reais. Comprei margarina. Comprei um óleo. Só para... Não faltar. Porque aqui já tem. Tem outro ali também. Vinagre. Já tem dois. Não comprei. Só comprei esse aqui, ó. É... Tá focando agora. Esse eu já tinha. Que eu comprei. Aí... É... Alho. Em pasta. Porque eu não tenho muita paciência. Para estar... Assim, né? A coisa no alho. Comprei esse café sombrais. Ele é o extra forte. O outro está sendo muito fraco. Tem que botar muito aí. Esse eu vou ver como é que vai. Comprei o chazinho. Chá de boldo. É bom. Para quando a barriga está doendo, minha gente. Comprei isso aqui. Sazão. Ainda tem aqui do mês passado, ó. Aí eu só comprei para complementar. Porque... Ó. Tem muito ainda. Eu estava mofando ali embaixo. Aí eu coloquei aqui. Bom, minha gente. Está quase tudo organizado. Ali aqui. Acho que isso aqui é mofo. Eu acho. É. Mas aqui a parede está enxutinha. É. Aqui, ó. Minha bagunça organizada. Minha bagunça organizada. Vocês estão vendo. Porque não dá para mostrar. Mas tem... Acho que cinco feijão. Às seis. Arrô. A gente não gosta muito. Meu marido não gosta. É. Aqui. Café. Bolacha. Biscoito. Miojo. Essas coisas. Ó. Vocês estão vendo. Tá quase tudo organizado. Ó. Depois vai sair receitinha no canal. Tá certo? Comprei essa. E essa aqui. Que eu já... Já fiz resenha para o canal. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Tá certo? Deixe seu like. Se inscreva. Qualquer coisa. Eu estou por aqui. Até a próxima.